It's been a long time, old one. Então, meus queridos, como vocês já sabem, eu tenho um servidor no Discord, e há algum tempinho atrás eu fiz um campeonato de desenhos baseado em Castlevania Judgment, onde uma boa galera participou. Atualmente, criamos uma comunidade muito legal, onde a gente bate um papo todos os dias, fazemos chamadas, trocamos ideias, discutimos assuntos às vezes profundamente, etc. Para participar desse Discord, a galera pode me dar uma forcinha pelo Apoia-se, custando aí um real o convitezinho, ou participando de certos eventos especiais, como esses do desenho. E é aqui que eu vim contar uma novidadezinha aí, anunciar um novo campeonato de desenhos hoje para vocês. O tema dessa vez vai ser bem interessante. É simples. Como você imaginaria um desenho de Castlevania passando a tocha para Bloodstained? Esse passando a tocha é que vai ser o desafio de vocês. Essa expressão significa passar o legado adiante, e eu quero ver o que vocês vão aprontar com isso, tá? Eu recebi muitos desenhos amáveis da última vez, e eu quero receber novamente. Eu sei que alguns de vocês já vão estar digitando aí, mas Alucard, eu não sei desenhar, e coisas assim. Mas gente, não se preocupem com a qualidade do desenho. O importante é que a gente participe, e que vocês coloquem a criatividade de vocês para funcionar. Essa é a parte legal dessa pequena gincana. De novo, gente, isso não é uma competição, isso é uma pequena gincana, uma brincadeirinha, para que vocês possam entrar no meu servidor do Discord, e eu tenha um incentivozinho, para poder ver vocês colocar a criatividade de vocês, assim, para funcionar, né? A todo vapor. Então, se você resolver participar, basta enviar o desenho para o meu e-mail, canalmasteralucard.com. Assim que eu recebê-lo, eu vou enviar um convite do Discord para você. Lembre-se, não se preocupem com aquela velha desculpa de eu não sei desenhar. O importante é que vocês participem. Repito de novo, e eu já falei, mas eu vou repetir de novo. Isso não é uma competição. Eu não estou querendo que o pessoal faça competição de quem desenha melhor ou não. Isso é uma brincadeira, beleza? Caso deseje, você também pode me enviar pelo Twitter para eu compartilhar com a galera de lá, né? Talvez atingir aí um público diferente, ou um público maior, ou você simplesmente quer dar uma divulgação para o seu trabalho. Faço com o maior gosto do mundo. Mas caso você me envie por lá, eu peço que você me envie pelo e-mail também, beleza? Eu estarei distribuindo as chaves apenas pelo e-mail, para ficar mais organizado para mim. Na última vez que eu fiz, acabou ficando um pouquinho confuso, porque assim, o pessoal me mandava no Twitter, me mandava na mensagem direta e me mandava no e-mail. Aí eu ficava assim, pô, mas será que eu mandei a chave para ele? Aí eu mandei chave para, duas chaves para certas pessoas, algumas eu não sei se receberam. Então a gente conversa sempre me mandando aí pelo e-mail. Mas se quiser mandar pelo Twitter, fiquem à vontade, beleza? Eu estarei aceitando desenhos até o final de agosto, no dia 31. A partir dessa data, estarei produzindo um vídeo similar ao anterior, mostrando os desenhos do pessoal. Caso hajam muuuitos desenhos, tipo... Lá vem a ambulância. Espera passar. Caso hajam muuuitos desenhos, talvez eu tenha que dar uma aceleradinha no vídeo, ou achar alguma maneira de exibir todos. Talvez eu separe, vamos dizer, tantos desenhos para comentar e outros eu mostro, tipo, com uma musiquinha no fundo. Eu vou tentar ver aí o que vai fazer. Depende muito do número de desenhos que eu receber. Porra de porta. Mas isso não é problema para agora, né? Vai ser um problema depois, lá para o dia 31 de agosto. Então a gente empurra com a barriga. Então, meus queridos, eu ficarei no aguardo. Podem fazer com calma que é para 31 de agosto. Não precisam enviar hoje, não precisam enviar amanhã. Enviem quando você tiver um tempinho para fazer, que vocês se sentirem inspirados. Podem enviar mais de um. Podem enviar dois, três, cinco, dez, quinze. Enviem quantos vocês quiserem, tá? Eu fico muito grato por vocês participarem e se por acaso eu não enviar a chave do Discord de imediato, assim, tipo, vocês enviaram um e-mail e o Alucard tá dormindo, não me enviou a chave ainda do Discord, quero falar com ele e tal. É porque, de novo, eu tô com... Como aí? Eu tô com a tala na mão direita e fica um pouquinho difícil usar o computador. No mais, a gente se vê logo, logo. Eu tô quase melhor. Grande abraço do Alucard. Espero ver desenhos extremamente criativos de vocês. Fui!